Vamos falar primeiro, o importante que são as colors, as cores em inglês. Então, let's remember the colors. Vamos relembrar as cores? E a teacher trouxe um vídeo e esse vídeo tem uma perguntinha que eles repetem muito, que é What color is it? Vamos repetir? What color is it? Mais uma vez. What color is it? Ele está perguntando que cor é esta, ou que cor é isso, algum objeto. Então, what color is it? Agora vamos prestar bastante atenção no vídeo, ok? Está bem baixo, não é? Está muito baixo, não é? Está muito baixo, né? A teacher vai aumentar aqui. Só um minutinho que a teacher vai aumentar o volume aqui, pessoal, que está bem baixinho e vocês não conseguem ouvir, né? Deixa eu ver se agora dá certo. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Continua um pouquinho baixo. Continua um pouquinho baixo. Aumenta mais um pouquinho. Aumenta mais um pouquinho. Ainda está baixo? Sim. Só um minutinho que a teacher vai tentar aumentar o volume aqui do computador, então. Aqui já está tudo. Aqui já está alto. Está bem baixinho, né? O volume da teacher já está alto aqui. Vamos fazer assim. Eu vou colocar o vídeo e depois, quando a teacher postar a sala de aula, eu coloco novamente o vídeo para vocês ouvirem, tá? Então, vamos fazer isso. Vamos fazer bastante silêncio para a gente conseguir ouvir isso, tá bom? Depois a teacher coloca o vídeo novamente lá na sala de aula para vocês ouvirem com o volume. Legal. 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 Vamos lá. Vamos lá. É só para a gente relembrar as cores. E agora nós vamos repetir. Para quem não conseguiu ouvir, ficou muito baixinho o vídeo. Depois a teacher vai repostar lá no Google Sala de Aula. Mas agora nós vamos relembrar aqui detalhadamente. Cor por cor. Então, todos prestando atenção. Eu vou falar a cor daqui. Vocês podem repetir daí, ok? Vamos treinar a nossa pronúncia. Então, vamos lá. Primeira cor. Red, red, yellow, green, green, blue, blue, orange. Orange, orange, pink, pink. Purple, purple. Brown, brown. Black, black, white, white. E gray. Gray, tá? Gray é o cinza. Ok. Então, let's repeat. Vamos repetir agora? Todos com a teacher, ok? Então, yellow, green, blue, orange, pink, purple, brown, black, white, gray. Very well. Então, essas são as colors, né? E agora a teacher quer a participação de vocês. Eu coloquei aqui, ó. Look, listen and complete. Então, observe, ouça e complete. Nós vamos completar com a cor de cada objeto. Aí a teacher vai chamar de um por um para participar, ok? Eu vou chamar primeiramente a Ana Clara. Pode abrir o microfone, tá, Ana Clara? Good morning, tia. Good morning. Ana Clara, nós temos aqui uma maçã. Você lembra como que a gente fala maçã em inglês? Não. Apple. Não lembra? Apple, yes, very well, apple. E eu quero saber what color is it? Qual a cor dessa apple? Green. Como? Green. Green, yes. It's a green apple, né? É uma maçã verde. Very well. Thank you, viu, Ana Clara? Agora eu vou falar com a Ana Lídia, tá bom? Oi, tia. Good morning. Good morning. Ana Lídia, nós temos aqui um sun, o sol. E eu quero saber what color is it? Qual a cor deste sun? Yellow. Yellow, yes, very well. It's a yellow sun. É o sol e ele é amarelo, né? Very well, Ana Lídia. Thank you, viu? Obrigada. Agora a teacher vai falar com o Arthur. Tô aqui. Hello, Arthur. Hello. Arthur, nós temos aqui um heart. A heart. É um coração. Yes, heart. E eu quero saber what color is it? Qual a cor do heart? Red. Red. Red, very well. It's a red heart. É um coração vermelho, né? Thank you, viu, Arthur? Very well. Muito obrigada. Agora a teacher vai falar com a Giovanna. Tá. Oi, tia. Hello. Good morning. Giovanna, observa que nós temos um animal. Você lembra o nome deste animal em inglês? Dog. Yes, it's a dog, né? Um cachorro. Dog. And what color is it? Qual a cor deste dog? Você lembra? É brown. Yes. It's a brown dog, né? Brown. Very well. Ele é o quê? Marrom. Né? Good job. Muito bem, Giovanna. Thank you, viu? Agora a teacher vai falar com a Helena. Oi, tia. Hello, Helena. Good morning. Helena, nós temos aqui uma cloud, tá? Uma nuvem. E eu quero saber, what color is it? Qual a cor desta cloud? Blue. Blue, yes. It's a blue cloud. It's a blue cloud. É uma nuvem azul. Isso mesmo. Thank you, viu, Helena? Very well. Muito obrigada. Agora a teacher vai falar com a Maria Eduarda. Oi, tia. Hello. Good morning. Good morning. Maria Eduarda. Good morning. Aqui nós temos uma flower. Você está vendo a flor? Yes. Flor em inglês, a gente fala flower. E eu quero saber, what color is it? Qual a cor desta flower? Pink. Pink. Yes, very well. It's a pink flower. Né? É uma flor rosa. Good job. Muito bem, Maria Eduarda. Agora a teacher vai falar com a Marina. Hello, Marina. Hello. Good morning. Hello. Marina, você consegue ver a butterfly, a borboleta? Sim. Yes. Yes. E qual a cor das asas da butterfly? Purple. Yes, purple. It's a purple butterfly, né? Uma borboleta roxa. Very well. Good job, Marina. Thank you. Viu? Obrigada. Agora a teacher vai falar com o Yuri, tá bom? Hello. Yuri? Hello. Good morning. Yuri, aqui nós temos um wheel. A wheel, um pneu. E eu quero saber, what color is it? Qual a cor deste pneu? Black. Black, yes. It's a black wheel. É um pneu. E ele é o quê? Preto, né? Black. Very well. Good job, Yuri. Muito bem. Thank you. Viu? Agora a teacher vai falar com o Heitor. Será que o Heitor já conseguiu armar o áudio? Se não, pode colocar lá no chat, viu, Heitor? Ainda não, né? Então, vamos lá. Pode participar pelo chat. Heitor, você lembra o nome deste animalzinho em inglês? Se sim, coloca lá no chat para a teacher. Ele é um gato, né? Como que a gente fala gato em inglês? Coloca lá no chat para a teacher. Cat. Cat, yes. Ah, Maria Eduarda colocou lá. Cat, né? Very well. Esqueceu o A. Esqueceu o A. Colocou o C e o T. It's a cat. Yes. Agora sim. It's a cat, né? Um gato. E quem sabe, vamos ajudar o Heitor também. Quem sabe, a color deste cat. What color is it? Oh, o Heitor já colocou lá para a teacher. It's gray. It's a gray cat. Very well, Heitor. Thank you, viu? Muito obrigada. It's a gray cat. É um gato cinza, né? Gray. Gray, cinza. Agora a teacher vai falar com a Ana Clara de novo. Ana Clara, aqui nós temos um paper, um papel, né? Paper. E eu quero saber, what color is it? Qual a cor deste papel, desta folha? A teacher não ouviu. Não lembra, né? Então, vamos relembrar aqui como que a gente fala branco, né? Em inglês. It's a white paper, tá? Branco, white. Vamos repetir? White. Yes. White, branco. It's a white paper. É uma folha branca, né? Uma folha de caderno branca. Thank you, viu, Ana Clara? Obrigada. Agora a teacher vai falar com a Ana Lídia. Oi, teacher. Oi, meu amor. Agora, olha assim. Olha só. Nós temos um pineapple. Pineapple é o abacaxi, né? Pineapple. E ele tem two colors. Duas cores. What color is it? Quais são essas cores? Tem o amarelo e tem o verde. Isso. E amarelo e inglês? Como que a gente fala? Yellow e green. Yes. It's a yellow and green pineapple. Very well. Good job. Muito bem. Agora a teacher vai falar com o Arthur. Arthur, vamos observar essa outra figura aqui. Good morning. Nós temos um cup, né? Um copo. E ele tem também two colors. What color is it? Quais são essas cores do cup? Red. 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 E a outra, você lembra? White. Yes. It's a red and white cup. É um copo. E ele é o quê? Vermelho e branco, não é? É. Thank you, viu, Arthur? Obrigada. Agora a teacher vai falar com a Giovanna. É. Giovanna? Oi. Observa aqui que nós temos, ó, flip-flops. Olha que nome engraçado. Flip-flops. São os chinelos de dedo. Flip-flops. Vamos repetir todos? Flip-flops. Yes. Chinelos de dedo. E ele também tem two colors. Duas cores. Eu quero saber what color is it? Quais são as cores do flip-flops? Pink. Pink. E a outra? Orange. Yes. It's an orange and pink flip-flops. É um chinelo laranja e rosa, né? Very well. Thank you, viu, Giovanna? Deixa eu falar agora com a Helena. Hello, teacher. Hello. Helena, observa aqui esta tree. Tree. É a árvore, né? Vamos repetir o nome da árvore em inglês? Tree. Parece a pronúncia do número 3, né? É um pouquinho diferente. A tree. A árvore. E ela também tem two colors. Duas cores. What color is it? Quais são as cores desta tree? Green e... Esqueci. Esqueceu? Marrom, né? Como que a gente fala marrom mesmo em inglês? Vamos relembrar. It's brown. Brown, né? Marrom. Então, it's a green and brown tree. É uma árvore, ela é verde e o caule dela, o tronco, é marrom. Very well. Thank you, viu, Helena? Agora a teacher vai falar com a Maria Eduarda. Oi, teacher. Maria Eduarda, observa aqui esta eraser. Vamos repetir o nome da borracha. Eraser. Eraser, né? É uma borracha. E what color is it? Quais são as cores desta borracha? Pink e blue. Pink, yes. Blue. Blue, very well. It's a blue and pink eraser, né? É uma borracha azul e rosa. Muito bem. Muito bem. Good job. Agora nós temos um segundo material aqui. Deixa a teacher colocar para vocês. Porque nós vamos mudar um pouquinho o assunto. A teacher Mônica, ela está com muita saudade de vocês. E logo, logo, ela estará aqui com a gente. Mas ela preparou um material para a gente bem legal. Para nós aprendermos um pouquinho sobre routine. Sobre rotina. A nossa rotina do dia a dia, a gente acorda, a gente toma café. Agora estamos tendo aula todos os dias pela manhã. Olha que bacana. Depois vem o horário do almoço. A tarde vocês podem brincar. Watching TV, assistir TV. E aí vai. Ao longo do dia, a nossa rotina. Nossa routine. Acabou a aula de aula. Ainda não. Continuando. Ninguém sai daí, não. Não vão me deixar aqui sozinha, não. Ok? Por causa que você tinha falado. Não terminou ainda, não. De um dever. Aí eu pensei que... Ah, não. Nós vamos... Nós vamos para outro assunto agora. Nós relembramos as cores, né? E agora vamos falar de rotina, tá bom? Então, esse é um assunto novo que a teacher vai apresentar para vocês hoje. E nós vamos continuar falando sobre ele nas próximas aulas também. Então, hoje vamos prestar atenção. Que a teacher Mônica deixou para a gente. Então, nossa aula não terminou ainda, não. Tá bom? Vamos continuar aqui. E olha só. A teacher Mônica preparou aqui. Read the text. Então, vamos ler o texto. My routine. Minha rotina. A teacher vai ler primeiro em inglês. Em inglês. E depois em português. Ok? Então, pay attention. Let's listen. Vamos ouvir e acompanhar aí. Hello. My name is Mikey. I get up early at 6. I have breakfast. I like orange juice and sandwich. I go to school. I do my homework at 2 o'clock. Then, I go to the bed at 10 o'clock. Então, este textinho aqui é a rotina do Mike. Mike é um garoto. E ele está falando um pouquinho do que ele faz no dia a dia. Né? E ele fala aqui. Olá. Meu nome é Mike. Eu acordo cedo. As 6 da manhã. Eu tomo café da manhã e eu gosto de suco de laranja e sanduíche. I go to school. I go to school. Eu vou para a escola. Eu faço o meu dever de casa às 2 horas da tarde. Depois, eu vou para a cama às 10 horas da noite. Very well. Então, vamos destacar algumas coisinhas aqui. Ele acorda. I get up early. Get up é acordar. Então, I get up early. Eu acordo cedo. At 6. 6 o'clock. Ele acorda bem cedo mesmo. Acorda às 6 horas da manhã. I have breakfast. Breakfast é café da manhã. Então, I have breakfast é tomar café da manhã. Né? E ele falou que ele gosta no café da manhã. I like orange juice and sandwich. Então, ele gosta de tomar suco de laranja. Orange juice. Suco de laranja. Juice, suco. And sandwich. Sanduíche. Depois, ele falou. I go to school. I go to school. Eu vou para a escola. E mais tarde, aí, ó. I do my homework at 2 o'clock. Homework, pessoal, é dever de casa. Homework, tá? Dever de casa. E ele faz o dever de casa às 2 horas. Ó. 2. 2. Número 2, né? Então, 2 o'clock, 2 horas. E ele falou que vai para a cama às 10 horas da noite. I go to the bed. I go to the bed. Eu vou para a cama, tá? Sleep. Ó. Sleep. Dormir. Então, ele dorme às 10 horas. At 10 o'clock. 10. 10. Não é, pessoal? Very well. Então, está aí a rotina do Mike. E vamos lá. Ó. Agora, nós temos algumas perguntinhas aqui. Read the text and answer the questions. Então, nós já lemos o texto, né? E agora, vamos responder essas questões aqui. São quatro questões. E como que nós vamos responder? Nós vamos colocar... Vocês vão responder junto comigo, tá? Não precisa copiar. Depois, a teacher vai disponibilizar os slides, tá? Então, não precisa copiar junto com a teacher agora. Então, vocês vão responder lá no chat. Vamos participar no chat agora, tá? Nós vamos colocar a letrinha C quando for correct, quando for certo, tá? Então, letrinha C quando estiver correto, correct. E a letrinha W quando for errado. Por quê? W, errado em inglês, é wrong, tá? Wrong. Wrong. Errado. Então, a gente vai colocar a letrinha W quando estiver o quê? Errado. E C quando estiver certo, ok? Então, vamos participar lá no chat. E vamos observar aqui essa primeira questão, ó. Mike levanta cedo, às seis horas da manhã. É correct ou é wrong? É certo ou errado? Vamos colocar lá no chat a letrinha. C ou W? A teacher vai acompanhar. Correct. Ele acorda o quê? Oh, yes. Correct. Vamos ver se está certo? Yes. Ele acorda cedo, às seis da manhã. Vamos voltar lá no texto para a gente conferir. Ele falou, I get up early at six. Né? Ok, então ele acorda bem cedo mesmo. Está correct. Agora, a segunda questão. Mike gosta de suco de uva. Ele falou lá que ele gosta de algum suco. Foi o de uva? Está correct ou wrong? Respondam lá no chat, que a teacher vai ver. Certo ou errado? Ele gosta de suco de uva? C ou W? Ó, já estão falando wrong, wrong. Yes. It's wrong, né? Está errado. Por quê? Vamos voltar lá no texto para a gente ver. Ele falou aqui, ó. I like orange juice. Orange é laranja. Orange a gente usa para a cor laranja, né? Alaranjado. E também para fruit, para a fruta. Então, orange, laranja. Ele gosta de suco de laranja. Se fosse suco de uva, ele falaria grape juice, tá? Grape é uva. Mas ele gosta de orange juice. Agora, a terceira questão. Mike faz o dever de casa às 5 horas da tarde? Quem lembra dessa? Vamos voltar lá no texto? Se lembrar, coloca lá no chat. O dever de casa é essa palavrinha aqui, ó. Homework, né? Ó, já estão colocando wrong. Yes. Por quê? Ele falou que faz o homework às duas, né? At two o'clock, às duas horas. Very well. Então, está o quê? Wrong, né? Vamos conferir lá. Wrong. Está errada. A terceira questão está errada. E agora, a quarta questão. O Mike dorme às 10 horas da noite. E aí? Está correct ou wrong? Coloquem lá no chat para a teacher. Yes, very well. It's correct, né? Que está correto. Muito bem. O Mike realmente dorme às 10 horas da noite. Very well, pessoal. Great job. Muito bem. Agora aqui, let's practice. Vamos praticar. E eu gostaria de destacar com vocês agora algumas ações, tá? Algumas ações que a gente faz na nossa rotina. Vamos ver. Esta primeira ação aqui é do homework. Vamos repetir. A teacher quer que vocês repitam aí na casinha de vocês. Todos com o microfone desligado para não atrapalhar o colega, tá bom? Então, let's repeat. Do homework. Mais uma vez. Do homework. Que é o quê? Fazer o dever de casa, né? Do homework. E nós temos outra ação aqui. Eat. Essa palavrinha é bem curtinha, ó. Eat. Eat. Que é o quê? Comer, né? Então, ó. Do homework. Fazer o dever de casa. E eat. Comer. Very well. Tem mais duas ações que eu gostaria de destacar. A primeira é play. Play. Play é brincar. Olha só. Várias brincadeiras aí. As crianças brincando. Play. Play. Brincar. Ou pode ser também jogar, tá? Play soccer. É jogar futebol. Play video game. É jogar video game. Ou então, play, brincar. Ok? E temos a outra ação aqui. Go to school. Vamos repetir? Go to school. School é o quê mesmo? Escola, não é? Então, ir para a escola. Go to school. Very well. Relembrando. Repassando. Play. Brincar. Go to school. Ir para a escola. Muito bem. Então, vou voltar nas duas ações. Let's repeat. Vamos repetir. Do homework. Do homework. Fazer o dever de casa. Eat. Eat. Comer. Play. Brincar. Go to school. Ir para a escola. Very well. E a teacher vai deixar para vocês, lá no Google Sala de Aula, uma activity. Tá? Uma atividade. Vou disponibilizar aí um documento para vocês. E vocês vão, ó. Let's draw. Quem lembra o que é draw? Desenhar, né? Vocês vão desenhar duas ações da rotina de vocês. Agora, né? Nós estamos ficando mais em casa. Então, vocês vão colocar duas ações. Ah, teacher. Eu vou colocar I have breakfast. Eu tomando café da manhã. E eu estudando. Study. Ok? Você pode escolher duas. A teacher colocou algumas aqui. Olha só. Aqui ela está. Ó. Vamos observar e repeat. A gente vai repetir. Está wash your hands. Né? Wash your hands. É o quê? Lavando as mãos. É muito importante nesse momento, né? Nós lavarmos a mão com frequência. Então, vamos repetir. Wash your hands. Hands. É mão, né? Então, wash your hands. Aqui ela está fazendo o quê? Escovando os dentes. Então, é brush my teeth. Brush my teeth. Né? Escovar os dentes. E agora, ela está se exercitando. Do exercise. Do exercise. É muito importante também, né? Vocês estão fazendo aí com os professores de educação física. Praticando a dança. Os alongamentos. Very important. Muito importante. E essa outra girl aqui, ela está fazendo o quê? Quem lembra? Comendo, né? Como que é comer em inglês? Estão lembrados? Eat. Né? Eat. Comer. E agora aqui? Sleepy, né? Sleepy. Dormindo. E aqui ela está o quê? Go to the bed, né? Está indo para a cama. Está prontinho, ó. De pijama. Já pegou o teddy bear, o ursinho. Então, go to the bed. Ir para a cama. Então, na activity, na atividade que a teacher vai deixar e vocês vão fazer após a nossa aula, tá? Quando vocês forem estudar novamente, fazer as atividades de casa, o homework. Tem essa atividade também de English para vocês fazerem, ok? Escolham as ações que vocês preferirem. E nós vamos praticar ao longo das aulas. Não se preocupem. Agora, a teacher preparou um vídeo, né? Como o áudio da tia está muito baixo, vamos ver se vocês vão conseguir ouvir, acabou? Mas se não ouvirem, se não conseguirem, a teacher vai deixar também lá na sala de aula, viu? Para vocês. Eu vou dar o play aqui. Vamos ver se vai. Se vocês vão conseguir ouvir. E aí Obrigado. Obrigado. Vamos repetir agora. Muito bem. Então, tá aqui algumas ações, né? Ó, take a shower, que é tomar banho. Eat breakfast, tomar café da manhã. Brush my hair, tá? Hair, cabelo. Então, pentear os cabelos. Brush my teeth. E escovar os dentes. Wash my face, lavar o rosto. Read a book, ler um livro. Wash my hands, que é lavar as mãos. Do homework, que é fazer o dever de casa. Take a bath. Take a bath, tomar banho, né? E go to bed, or sleep, dormir. Very well, pessoal. Então, essa foi a nossa aula de English de hoje, tá? A teacher vai disponibilizar pra vocês todos os vídeos e o material, tudo bem? Deixa eu voltar aqui. Yes. Então, vamos praticar. Não deixe a gente praticar o inglês aí com a mam, com o daddy. Tudo bem? Tudo bem?